Olá, você que quando acha uma receita que gostaria de preparar, mas que não tem tempo de assistir ao vídeo, ou mesmo tem que ficar voltando várias vezes para poder anotar o modo de preparo e os ingredientes, os ebooks do Ganesha Orgânico são exatamente o que você está precisando. Procurando atender as sugestões dos nossos assinantes de que eu publicasse um livro de receitas, então eu resolvi produzir ebooks usando parte da didática que eu desenvolvi ministrando cursos em parceria com a Faculdade de Gastronomia da Universidade Estácio de Sá, onde me formei e assim cobrir diversos temas e agradar a vários gostos. Nos ebooks do Ganesha Orgânico você encontra uma seleção por categoria ou ingrediente das melhores receitas, o rendimento, a lista dos ingredientes, a descrição detalhada do passo a passo do modo de preparo, as dicas fundamentais para o sucesso da preparação, como também o link do vídeo aqui no canal. Hoje estamos lançando o ebook Receitas de Temperos. Novos ebooks serão publicados semanalmente e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu agora vou mostrar para vocês aqui como é que é a estrutura dos ebooks. temos o título, logo a seguir uma introdução, onde eu comento alguma coisa pertinente ou mesmo uma história sobre o ingrediente ou a preparação e depois a seguir tem o índice das receitas. Nesse caso aqui dos temperos, eu procurei colocar inicialmente os temperos em pó porque eles vão ser na maioria das vezes a base dos outros temperos compostos que eu coloquei aqui nesse book. Isso tirando a páprica, a páprica picante e a pimenta calabresa. Eles serão realmente a base desses temperos aqui, fora outros ingredientes também. Então agora aqui eu vou mostrar para vocês. Passafrão terra, o primeiro, e eu coloquei uma foto bem grande que é para vocês poderem ver como é que fica a preparação final. Logo abaixo o rendimento, o ingrediente ou os ingredientes, que no caso aqui eu estou aqui no assafrão, e o modo de preparo logo a seguir com as dicas. Tanto o modo de preparo como as dicas, eu acho que eles são a cereja do bolo desses ebooks. Porque eu procurei colocar aqui no modo de preparo, o passo a passo de toda a preparação. Assim você ganha tempo, não precisa olhar o vídeo, parar como eu comento e anotar as coisas, está tudo aqui já mastigadinho para você poder executar com sucesso a preparação, as receitas do ebook. E as dicas. As dicas, eu recomendo como você vai comprar, como você deve proceder para processar, até para ter cuidado. No caso aqui do assafrão, eu recomendo você usar luvas para não tingir sua mão de amarelo. Depois, aonde você vai usar essa preparação, como você vai conservar o que você não quer fazer, uma preparação, perder tempo, gastar dinheiro e ter algum problema e ter que jogar fora. Então, eu dou todas as dicas. E para finalizar, eu coloquei aqui o link do vídeo no canal. Ficou com alguma dúvida? Quer ver como é que é a preparação? É só você clicar aqui, vai cair diretamente no vídeo. As outras receitas abaixo, o que eu fiz? Eu só coloquei o nome e a foto, porque são 20 receitas. E se eu fosse ficar mostrando como eu fiz com o assafrão, ia demorar muito, ia ficar um vídeo muito cansativo. Então, eu procurei colocar mesmo só o nome e a foto. O alho em pó, aí temos logo aqui a cebola, o gengibre, a mostarda em pó, o tomate. Aí já seguimos com os temperos compostos, o chimichurri, curry, aqui o dry rub, as ervas de Provence, as ervas finas, o garra masala, o lemon pepper, que é um coringa na arte de temperar, que ele fica lindo e muito saboroso. A páprica, a páprica simples, a páprica picante, a pimenta calabresa, o tempero baiano, o tempero kajun, o tempero pega-marido e o zatar. Ela estando no seu e-mail, você pode visualizar no seu celular, que vai facilitar muito na hora de você executar as receitas. Aprenda comigo os segredinhos que fazem toda a diferença e permitem aquele toque especial na execução das receitas, evitando atropelos e perdas desnecessárias. Miga sua louca, garanta logo o seu!